Show o Parque de Holanda Essa canção é mais que mais É uma canção Quem der a força Que uma revelação De amor Romantidão Sem colorar a justa Que vem no fundo assim Tão caudalosa De amor De amor Eternamente Te amo Se me faltares Nem por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo E a solidão Se sente acompanhada Se sente acompanhada Se sente acompanhada Se sente acompanhada Quando te vi Me abriu Me abriu Me abriu Me abriu Se me abriu Me abriu Me abriu Eu abriu Eu abriu Eu abriu Eu abriu Eu abriu Eu abriu E a Holanda Eternamente E a Holanda